E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série primitiva. Fala Caligame. Olá pessoas. É isso aí galera, hoje estamos voando aqui porque nós vamos domar aquele Kats, ó. Quando começou o vídeo ele não tinha aparecido ainda não, agora ele apareceu. Ele é um Kats ao level baixinho, eu falei pra vocês que a gente ia domar um Kats no próximo vídeo. Que a gente precisa de um Kats, né, pra poder transportar nossos bichos maiores, olha só. Level 8, vai ser facinho de domar, eu acho, né? O Kats sempre é um desafio, tomara que ele não caia num lugar perigoso, morra, ou então cair dentro d'água e morrer afogado e a gente não consiga tomar, né? Vambora, amor, é... você... agora a águia quando fica parada, ela fica assim desse jeito, né? Então você... acho que tem que parar com a cara pra cima. Com a da águia pra cima, eu acho. Ou vai voando? Deixa eu atirar agora. Não, pegou na asa só, não pegou nem. Agora, não, continua voando bem devagarzinho isso, assim. Na direção dele, assim, 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 tá bom. Agora vai, beleza. 164 de dano, vai, segue ele, segue. Segue que a águia agora não tem mais velocidade, agora. Mas ele também tá bem mais lento, né? Uhum, também se ele fosse rápido, não está alassado. Se bem que ele tá bem mais rápido. Não, a gente teria que... é, ele é mais rápido que a gente de natureza. Mas a gente teria que esperar ele parar de correr pra atirar de novo, toda vez, né? Eu não consigo atirar, acertar daqui. Agora, parou. Acertou, olha lá. 134. Aí sim. Não dá pra ver o topo dele, então. Aquela montanha pra ele cair, ele é meio perigoso. Eita. Opa. Foi o lag de servidor. Mas aí o lag de servidor lá, acho que a gente bonifica o cara, né? Olha onde ele foi parar. É. E ele tá indo pra... Mano, não corre muito mais. Não, deixa ele... É, vai indo, mas não deixa ele acalmar. Porque ele vai lá pra aquele lago. Sempre ele vai pra lá, velho. No meio do mapa. E lá tá perigoso demais. Deixa ele acalmar. Deixa ele acalmar. A gente vai... Agora vai por trás dele, porque ele tá voltando. A gente atira de novo pra ele ir pra lá. Isso, agora... Ainda bem que ele voltou já. Eu queria flanquear ele mesmo. Agora vai. Acertei. Deixei ele correr pra lá. Isso, isso. É, ele vira pra cá. Vai pra direita. Isso, vai pro bico dele. Vai pro bico. Vai pro bico dele. Acertei na águia? Não, mas não contou, não. Não tá pegando... Ah, acertei. Caiu. Vai, desce em cima. Travou. Desce em cima. Pra mim não travou, não. Cadê ele? Ah, eu tô vendo, tô vendo. Isso, vai, vai. Vai, me deixa aí e fica voando pra ver se vem algum bicho que tu pega. O bicho. Beleza. Tô podendo... Te raspei no chão que é melhor, né? Ah, a flecha que acertei na velocidade foi decisivo, hein? Caralho, na hora. Vamos... Pega uma prime, um bicho de prime pra gente. Ele tá ficando com fome, então. É bom. Pegar um estego. Eu não vou ficar muito perto, não. É, pega o estego. Não fica muito perto, não. Que pode ser que agra um rápido alguma coisa. Pra cima dele. Foi mais rápido do que eu pensei, hein? Essa doma. E ele foi num lugar ótimo, olha só, galera. Tá super de boa aqui. Um lugar aberto, não foi na água, né? Tem só um pato ali, ó. Ah não, Dodô. Ó, pega aqui dentro da águia. Rápido. Chegando. Tô escutando algum barulho diferente? Não, tô vendo meio. Vai pra lá. A hiena? Uhum. Vai lá, vai lá. Eu vou colocar aqui e vou sair de perto. Beleza. A fome dele tá... Falta 15 pra ele comer uma, galera. Eu não sei se... Eu vou dar um pouco de narcótica, que tá descendo muito rápido. Ele é o level baixo. Então, desce rápido mesmo. Segurar o E aqui. E também isso aqui faz a fome descer um pouco mais rápido, né? Dá bastante narcótica pra ficar subindo aí e a gente sai de perto. Até pouquinho topou ele, mano. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. O que é aquilo ali? É um escorpião? Ó, tem um escorpião aqui. Esse aqui é... Tá matando um combo. Nossa, só um, ele já morreu. Já caiu. Mata aí. Tá dando os lags chatos, né? Ai, voou. O que voou? Porque você já acordou. Acordou já? Nossa, como é só? Bota a sala nele, tem? Trouxe, né? Tem. Eee. Beleza. Tá cheio de topou o bicho. Olha aí, galera. Nós temos um... Que loucura, cara. Como ele... Pegou ele? Peguei, tava montado. Não, que nível ele era? Ah, que nível... Ele era level 8, coitado. Ficou level 11. Efetividade máxima, mas level 11. Do mesmo jeito, porque level baixo pega menos, né? O ruim é esse tamanho dele que vai ser ruim. O movimento speed dele já é 136, de natureza, mano. Acho que a melhor dele vai ser ruim, né? Mas aí a gente faz o quê? Com esse daqui a gente consegue dar uma melhor, amor. Entendeu? É. Porque esse daqui a gente consegue... Qual esqueminha que a gente vai montar nesse daí? Se vai ser normal ou da caixinha? Não, vai ser caixinha, pô. Caxinha é melhor. Caxinha a gente só precisa de... Tera, botar ali dentro. Se a gente achar... Vamos dar uma volta aqui? Nós só temos uns 4 minutos de vídeo. Nós vamos dar uma volta aqui e vamos ver se a gente acha outro. Se a gente achar, eu já boto uma caixinha nele. Ah, ia, mano. Mas o negócio de fazer a caixinha aqui é que... A plataforma. Não. É, a plataforma a gente vai ter que fazer, que não tem tetapérola assim, metal. E... E também a caixinha aqui, como é primitivo, não tá configurado pra gente... Não tem os nocolizion, né? Pra ajudar a gente. E também não tá configurado pra botar muitas estruturas em plataforma no nosso servidor ainda. A gente vai ter que reiniciar o servidor. Sim, então a gente só vai upar ele e melhorar a estamina pra poder preparar ele pra próxima doma. Uhum. Não sei se a gente doma um catson na próxima doma, só se a gente achar um leve legal. Ou a gente doma um... Eu tava pensando doma um rexon, uma coisa legal, entendeu? Mais alta, mais bacana, entendeu? Mais maneirona. Eu acho que você devia domar um bicho... Aquático? Mas eu queria domar um bicho. Tipo, pra gente... Ou carregar com catson, sabe? Um bicho que facilite. Ou o urso, que a gente pega com catson. É... Esses bichos assim, sabe? Maneiro e... Olha, a estamina dele... Ah, a estamina dele tá... O topo dele tá subindo muito. Mata um bichinho pra gente, pá. Sim. Eu tenho esse chalico aqui, ó. Tem esse chalico aqui, ó. Chalico vacilo. Dá pra pegar esse chalico na pata agora, galera. Olha aí. Será que consigo acertar ele na pata? Eu tenho esse chalico. Não consigo. Mata esse chalico aqui. Na minha pata aqui, ó. Tá na covardia. Nossa, ele é brabo, esse bichão? Uhum. Vamos aqui. Morreu. Morreu? Uhum. Tá alpando. Pô? Pô, tô esperando o ponto aparecer. Vou botar. Dá pra você... Não dá pra você atirar de cima do catson? Dá pra ficar em pé. Dá? Beleza. Ah, dá pra ficar em pé de cima dele e... É assim, ó. Deixa eu ver se a estamina tá recuperando. E ativando dos bichos, né? Se tivesse... A estamina tá... A estamina tá caindo, mesmo desmontada, amor. Aquele negócio não funciona, né? Não funciona mais. Aqui, olha o Dilla aqui. Mata o Dilla aqui. Quero pousar aqui pra recuperar a estamina. Olha o knockback desse bicho. Meu Deus do céu. Joga longe, ó. Eu lembro quando lançou o dele. Uhum. Ele ataca sentado agora, né? Ah, ataca sentado. Verdade. Maneiro, hein? Ele não fazia. Deixa eu ficar paradinho aqui pra poder ele recuperar. Olha a estamina dele como tá. Meu Deus, velho. Tem que dar Stimberry pra ele. 2.900 topou. Não, já tá em 1.000 e topou. Ainda mais que ele... Tem pouco Stamina, né? Uhum. Ele vai acabar desmaiando, mano. Eu não tenho Stimberry aqui. Você tem? Eu vou pegar na mão, não tem? Vou pegar na mão aqui. Eu vou pegar. Deixa eu ligar aqui o Maka aqui. Peguei uma até agora. Nosso avião, ó. Sim. Cadê? Ah, a gente não trouxe castorzinha, né? Castorzinha? Quer dizer, algum bicho que pegar... Ah, não. O castor não pega. Stimberry. O Mochapis pega. Ele pega sim. Pega tudo. Olha, tem um drop maravilhado ali. A gente bem que podia ir atrás também de drops bons agora. Então dá pra ir em duplo. Embaixo d'água, não? Melhor. Tu quer pegar bicho aquático, Mochapis? Ia. Sabe qual é o problema do bicho aquático do primitivo? Que não tem escuba aqui. Mas tem a sopa. Ah, mas ela sopa meio bacon. Não. Bem mais ou menos. Eu queria... Alguma coisa que eu nunca peguei aqui numa série do Ark foi... Ah, como é que é? A manta? A mantinha? É que a mantinha é difícil, pô. Eu peguei no decente quando lançou. Você tem que pegar a megalânia. Você vai gostar. Caramba. É verdade, né? Mas só tem na caverna, né? Caverna. Uhum. Dá carne pra ele aqui, galera? Já dei bastante strawberry. Uhum. Vou meter na food dele aqui agora. Tá bom. Tá descendo, tá descendo. Conseguimos. Food recuperada. Estamina cheia. O bichão agora tá maneiro. Mas aí eu não posso ficar batendo muito, senão ele vai coisar de novo. Vou pegar na pata e tu bate com... Ó, matar aquele... Daí ele pega a pata e tu tá mal ou pega, né? Não sei, amor. Vamos lá. Você tem que ver o bichão maior do jogo, galera. O aéreo maior. Mas ele não pega a Rex. Não, pega a Rex, não. Seratério é o maior. Seratério, acho que não pega nenhum, não. Muito grande, né? Uhum. Ele tá comendo amores. Acho que nem sei se esteve o pega. Pega mesmo, não. Pega sim, esteve o pega. Olha esse pata e tu tá mal aí. Deixa eu lidar. Aí vai morrer. Ó, ele tá me dando dano bacana, velho. Deixa eu comer de comer. Ele tá com fome. Eu peguei um pouco. Ele tá... Ele tá... Ele tá comendo demais, velho. Tá comendo demais, esse bicho. Meu Deus do céu. É, por causa que ele gasta muita coisa. Uhum. Tem que ter carro um tempo todo dentro dele, galera. Senão ele desmaia. Pega aqui dentro da águia. A águia tem bastante... Não, não, não. Tá bom. Eu vou pegar. A gente pega o maio matando que eu tenho que upar mesmo. Eu tô upando estamina nele. Eu não tô nem botando peso nele, galera. Porque esse bicho aqui vai servir pra gente pegar o outro. Então, tem que preparar isso daqui. Ó, mata essa tartaruga aqui, ó. É dura, mas... Na pata ela morre. Aqui, ó. Ó, ó. Que isso? O trodão? Onde? Abaixo de mim. Vamos ver se pegar, não. Cerdinha. Morreu. Esse bicho... Esse... Saiu até que tá dando legal, hein. Tem um rapto aqui, Alpha. Há um tempão, né, amor? Que a gente ia matar e não matamos. Olha só, galera. E tem um Rex também, Alpha. Não, acho que... Cadê o Rex Alpha mesmo? Que eu esqueci onde ele tava. Ah, é lá pra frente. Eu lembro, eu lembro, onde que é. Porque não vale a pena a gente tentar matar ele. Agora não temos bicho pra matar ele, não, velho. O que é o Alpha Rapto? Acho que só tem o coragem de matar se for com... Será que dois Rex a gente mata? Dois Rex, boom? Não sei. Ali o Alpha Rapto tá ali, ó. Não tem nem como matar ele agora. Pô, a gente mata com um bicho maneiro. Né? Vamos pular pra gente ir pra mais ele. Ai! Deixar esse bicho aqui muito stamina. Muito bom. Aqui, a gente vai dar mal. Beleza, galera. Achamos aqui, ó. Um galho e mimos, que a gente ia pegar no último vídeo, né? Uhum. A gente ia pegar no último vídeo, só que a gente não... Tava... O bicho corria demais e a gente não achava um level bom. Esse daqui é level bacana. Enquanto eu tava parado ali recuperando stamina, cara, eu achei esse daqui, ó. Correndo pra lá pra cagar o maluco. Você ainda tem alguma coisa? Uhum. A gente pode pegar ele na pata e ficar esperando pra domar. E ficar... Melhor. E ficar segurando. Porque ele corre demais, velho. Ele corre demais mesmo. Vamos pegar ele logo aqui. Ele assusta, né? Se a gente for... Ó, não consegui. Como assim, velho? O bicho parado... O bicho andando normal já é mais rápido que o meu Ketson. Aí, pegou. Ó, deixa eu parar aqui. Peraí, peraí, peraí. Daí você atira, né? Tu tem coisa aí? Tenho. Tem tudo aí? E tu tá com a cela no inventário dele ainda, né? Desde o outro vídeo. Então, que a gente ia pegar ele. Ó, o grito. Nossa, ele tem muita stamina e tem pouca vida. Tá sangrando não, não pode atirar. Tá sangrando um pouquinho agora, mano. Para, para. Peraí, um pouquinho. Tá sangrando, em cima tá sangrando. A gente vai tocar aqui. É, tá sangrando bem. Ele rapidinho enche a vida. Vai usar a fome dele e vai encher. Pode atirar de novo. Ah, quebrou. Quebrou? Ferrou. Deixa eu jogar aqui. Tem outro. Ó. Eu te desbrestei o meu. Dropei. Ali, ó, caixinha. Do teu lado. Do lado direito. Isso, tá cheia a vida dele já. Caiu. Oh, finalmente. Finalmente. A gente foi da mão desse outro dia e morreu. Vamos pegar frutinha. Eu tenho aqui, deixa eu ver. Tem? Eu não tenho não. Eu peguei 100 de 1 aqui. Vamos jogar. Vai ir catando coisa para o cat. Espera agora o bicho ficar com fome, né? Não sei se ele come rápido. Ele demora a comer. Olha o topo dele. Comer a comer foda? Caraca. Já estou colocando no narco. Eu tenho aqui a porrada. Vou dar para ele. É bom que o jovem dá fome, né? Ele tem 3.000 de topo. Tem mais que o cat. Um galinha mesmo, mas topou que um cat. Só que nem. Espera aí que tem a galinha maluca aqui. Deixa eu ter longe. O cat é level 8, não dá, né, galera? Aí é brabo. O cat é level 8, não dá, galera. O cat é level 8 é muito pouco. A gente tem que achar outro. Dois bichinhos no vídeo só. A gente tem que achar outro. O cat é só. Vou ficar olhando por aí. É porque aquele cat ali, ele já estava lá perto de casa, eu estava namorando ele há um tempão, já. Uhum. Ele passou pela gente. Toda hora ele passava, galera. Toda hora. Todo dia que a gente passava por ele, ele estava lá. Acabou não pegando. Cuidado que a galinha maluca é galinha maluca por aí. Não tem nenhum cat, velho. No céu. Aqui. O cat é só tá raro, né? Opa, comeu. Caraca, comeu duas. Ah, faltou só um. Vai ganhar 52 levels. Meu Deus do céu, vamos ter um... Galinha maluca. Um Uber sinistro, velho. Mas a gente tem que colocar muita vida nele. Ele é rápido, a gente tem que colocar vida e speed. Tem quanta vida. O stamina, ele tem muito? Deixa eu ver. Não sei. Vem. Tem stamina de 750. Sei lá se é muito, eu não sei como ele gasta. O cat só tem muito mais e ele gasta rapidinho também, né? O cat só tem 1500 e tipo, a stamina dele vai muito rápido. Depende do quanto que ele gasta também. Ele parece um raptor mal feito, não parece? Ah, a cabeça dele é muito feia, né? Ah, foi. Bota a cela nele. Olha o gritinho. Galinha maluca. Cadê a cela? Tá aqui. Parece que ele tá assustado o tempo todo. Ali, a cela dele é bacana demais. Vai, mano. Olha ali, galera. Ah, sentei de costas. A curva dele tá melhor mesmo, o que tu tinha falado. Como assim? A curva dele tá melhor de fazer. Ele era muito ruim de curva no começo. Eu posso sentar na sua frente ou atrás de você? Que legal. Ele é raptor, né? Ele pula. Olha, ele pula. Filho da mãe. Da hora, hein, galera? Ataca? Ataca. Ele deve farmar frutinha, farmar tete e tal. Ai, caramba. Bati. Esse daqui é da hora de andar, hein? O que a gente bota? Deixa eu ver. Acho também ele tá bacana, eu acho. Vou botar um pouquinho de vida. Ah, o Fudão, cuidado. Ele vai gritar. Vida, amor. Tem que pôr vida, porque... Botei. Pera aí, deixa eu tentar sentar na frente. Sentar atrás tá muito ruim. Vai. Ah, pera aí. Tem outro. Segura o E. Front. Aê. Aí sim, hein. Dá pra ver legal? Dá. Nossa, tá pesado. Dá pra ver até o seu negocinho? Tá pesado? Tá. Deixa eu tirar a madeira dentro dele. Ele também farmou, né? Deixa eu tirar tudo dele. Deixa eu jogar as coisas fora. Vou ver se tá melhorando. É, ele é bem... Ele é meio ruim de peso, cara. Ele tem 360 de peso só. Se botar três pessoas, meio pesado já era. Caraca, também tá cheio de treco, hein? Meu Deus. Olha como ele tá correndo agora. Aí sim. Caraca, eu não botei nenhum despedido no bicho. Despedido já corre pra caramba. Atira naquele... Atira naquele personagem. Pera aí. Olha aí, galera. Da hora pra caramba pra tomar bicho nele aqui. Não, calma aí. Deixa eu ficar direitinho. Pera aí. Ai, socorro. A coisa vai bater na gente. Tem um bandido ali, pô. Vagabundo, cara de pau. Sabe o que é bom? O boi é ir atrás. Se vai andando, eu vou atirando. É isso, é verdade. Vai, atira. Ai, meu Deus. Ele vai bater na gente. Dá pra se ver aqui por causa do cat. Fica atrás, fica atrás, fica atrás. É podido. Me roubou. Te roubou as flechas? O que que te roubou? Roubou. É melhor atirar a espada mal, acho. É, pera aí. Eu vou descer aqui. Calma aí, calma aí. Vem cá. Ai, socorro. Ai, ele tem me natadinho. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Nota ele. Vou botar no outro lado pra ajudar. Não, não, não. Pegou minha fibra. Embaraçado, tá vindo. Não morre, ó. Parece que tá bom. Caraca, o bichão não morre, velho. Ai, ele tá correndo. Vai, monta, 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 monta atrás, rápido. Monta, monta, tá vendo o que aí dentro? Vai! Deixa eu ir. Aceitei, vai, 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 vai. Atira. Vai! Agir. Ai, que tá tranquilo. Ai, sacudou? Não, não, cuidado. É tão embora. Agora troca pra frente. Agora troca pra frente. Caiu. Caiu. Ai, caiu. Da hora. Vou botar a frente nele também. Level 16. Vou botar a frente nele também. Legal, gostei. Fica da hora pra dar uma bichinha nisso aqui. Pô, dar uma rex da morte? Vamos dar mais nosso rex com isso aqui. Com esse bicho. Bom. Vai ser da hora, galera. Vai ser da hora. Vou dar mais com esse aqui. Vou botar mais... Vou botar ele primeiro. Vou botar o que nele? Vida ou estamina? Vida, né? Porque se o rex morder... Vida, estamina. Estamina acho que não tem, precisa não, né? Não, a gente vai andar bem devagarzinho pra dar uma rex. É, galera. Nós vamos terminando por aqui. No próximo vídeo, a gente já vai ter levado nossos bichinhos pra casa. Vai ter esse paracetamolzão em casa agora. É o que? Uma fêmea? Ah, que legal. É macho. Depois a gente pega o macho. Senta aqui, amor. Depois a gente pega uma fêmea. Não, eu vou pegar o Ketson. Pra gente ir embora. Não, mas senta aqui pra mostrar como é que é. Tá. A visão? É. Pera aí. É, ela tá resolvendo na frente. Passageiro. Pronto. Olha como ele é rápido. É maneiro mesmo, hein? Parece até que tá andando de moto, galera. Olha, ela pulando, ela pulando. Caraca, bugou a tela. Parece até que tá andando de moto, ó. Você é louco. Olha pra tirar aqui da hora. Ah, é bom sim, pô. Esse bicho é legal, galera. Não queria... Eu que falei pro Pedro, vamos pegar ele, não sei o que. Não, não quero. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série primitiva. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.